Não importa, né? Vixe, não vai tirar só o trástico. Não tira três. É, é sério? E vamos lá, começou o segundo para tirar umas fotos ali. O Jorginho errou uma bola que não é comum ele errar, né? Reborda o Joel, Castelo vem. Chamou o Jason. Jason achou o Danilo dentro. Vai girar. Dá o bote certo na bola, mas acaba perdendo o Rubens. Protege a bola. Rafael sobe, briga, pega o rebote, sobe em cima de Ronan e acaba fazendo a sexta. E vamos lá, um bate-rebate ali, deu certo. Rubens. Jorginho faz uma invenção para Lourinho. Lourinho achou Ronan. Ronan, Jorginho. Encarou a defesa. Fez em dois tempos ali. João Eric. Achou Rafael um passe difícil. Rafael fez um passe ali para Castelo. Rafael. Ricardo pedindo dois dribles, não sei. Mas não deu. Valeu o responsa. Valeu o limpinho do moço. Achou o Ruben Neto aqui. Jorginho. Rafa e Ronan dentro. Jorginho de novo. Tensou ali. Rubens derrubou a bola. Caiu o Danilo. Passou para Rafael. Castelo. Dois contra dois. Jorginho. Jorginho vai encarar. Girou. Bela bola. Bela bola de Jorginho. Jorginho. Jorginho começou a intensa de novo. Lourinho. Achou o Rubens. Vai para o chute não. Lourinho. Tem que ter um passe ali. Coloca 10 segundos para finalizar o ataque. Tem o Eric Ponte. 7 segundos de posse. Quem que vai para esse chute? Bola em Márcio. Tem que ter um passe difícil. Márcio vai dentro. 5 minutos. 5 segundos. É a bola dentro. Bandejinha simples. De massa. Categoria. Foi lá e converteu dois. Vamos Jason. Para o John Eric. Danilão. Castelo. Tentou lá de fora. A bola não caiu. O Lourinho. Tem que ter tranquilidade. Com paciência. O que está passeando. Lá vem o Dom Boço. Organizando. Agora está mexendo a bola com um pouquinho mais de sabedoria. Um pouquinho mais de eficiência. Lourinho. Chamou a responsabilidade. Entrarou um contra um. Foi para dentro. Não deu. Serviu o Ronan. A bola não caiu. O Joe Eric. Vai sair dois contra dois. Castelo. Vai lá para dentro, Castelo? Vai lá para dentro. A bola não caiu. Mas subiu com categoria. Subiu com categoria. Com coragem. Rubens. Virou a bola e o Lourinho. Lourinho. Achou o Jorginho. O Jorginho vai para o chute. Já meteu duas. Rebola de mação. A bola não caiu. A bola fica agora com o Rafael. A bola é o Joe Eric. O Jorginho está me demestrando aqui. A vantagem. A gente está 45 a 26. Bola e o Danilo. Jason flutou. Foi para dentro. Chamou. Escantou. Subiu. Chamou o remédio. Curto. Bola dentro. Rubens. Vai substituir aqui. Vai entrar o André. Mação. Subiu com categoria. Converteu dois pontos. Vamos o Rafael vindo para o Joe Eric. Vamos lá. Ataque do Jorginho. Gira a bola. De novo. Paciência. Joe Eric vai para três. E daí ele é bom. Aí ele é fera. Ronan. Rubens Neto. O Domboço começou no ritmo forte. Agora diminuiu o ritmo de novo. Mação. Tentou operar ali. Castelo não deu. Lorinho. Sobe e sofre a falta. Inteligentemente. Ele foi para o contato. E subiu um momento do contato. Protegeu bem. Projetou o corpo. Deveu um pouquinho longe da bola. E se projetou antes. E sabia o que ia fazer. Ele acabou cometendo. Vamos para os dois lances. Agora o Colorinho. Só a canhota. Expectativa aí. Dois lances, Lorinho. Dois lances não. Converteu um lance. Vai para o segundo lance agora. Não converteu. Bola em Rafael. Sumiu sozinho praticamente. Vem sem pressa. Gira só para o ataque. Rafael achou Jason. Levou a bola para o fundo. Achei do Eric. Vai para o segundo arremesso do Eric. Aí eu não deixava mais. Colava logo mesmo. 50-29. Deixar o cara que mais mete bola da equipe. Arremessar duas bolas sozinhas assim. Não é uma boa ideia. Ronan. Vamos com o Dom Bosco. Veste a bola rápido. Tenta envolver a defesa. Continua as doninhas. André. Achou o Joginho. Infelizmente a bola não caiu. Veio de fora. Roubou a bola. Ganhou o John Eric. Brigou de novo. E dessa vez ficou meio parado ali. Saiu no contra-ataque. Perdeu um pouco de velocidade o Girasol. Com a seda de Beloca. Está chegando muito organizado. Muito inteiro. Na defesa. Tanto na defesa quanto no atalho do Girasol. A bola vem o Rubens. Foi para o remesso curto. Veio o Ronan. Não rebote. Não deu. Volume de jogo. Está faltando o vestido do gozo. É uma equipe forte. A gente sabe. Tem qualidade. Mas está faltando um pouquinho de volume de jogo. Para poder entrar na partida. Veio o Jason para dois. E converteu. O Jason que está um tempão afastado do basquete. Voltou no passado. E veio evoluindo. Evoluindo. Crescendo. O Danilão pediu para sair ali. Eu acredito que vai entrar Fábio no lugar dele. Florian virou a bola. Vai Rubens. Vai para dois. Na bola não caiu. Chamou o Fulho. A falta. A falta não veio. Ficou pedindo a falta. Ele foi para inserir a falta. Houve o contato. E o Juiz entendeu que não interferiu. E o Juiz conseguiu. O Danilão vai recuo ali no fundo. Entrou Paulo Esportes no lugar de Danilão. De Jorginho. E o Juiz. Acredito que o Kelsen no lugar de Ronan. E o André. Entrou no lugar de Massa. Substituições aí do time do Augusto. 5-5. 5-29. O time do Giração. André. Achou. Lourinho. Rubens. O Esportes na primeira vez de 3. Não caiu. Bolão de João Hélio para Castelo. João Hélio que já soltou nas duas bolas dessas. Para... Para o contra-ataque deu certo. Então tem que estar alerta nessa... Essa bola rápida de João Hélio que está achando Beloca, Castelo, Rafaela. O Rafaela... O Rafaela fez tudo certo e a bola não caiu. A forna tá rápido de novo. O Castelo já está aqui aguardando a bola. E agora que ela vem chegando com o Diego brigando. O Rafael vai fazer o trailer. Fez uma aversão com o Fabinho. O Castelo vai para o chute e... A bola não cai. O Diego briga. Briga com o Kelsen. E... Bola para o time do Lombosco. Uma reclamação ali do Robas. Professor Joaquim, não sei bem de quem está reclamando. Mas o jogo conseguiu. O Joaquim pediu para o jogo seguir. Perdi só para observar alguma coisa. Vai Lourinho. De novo vai dentro. Dessa vez converte. Pediu a flauta. O Juiz não deu. Talvez isso aí faltando um pouco do Lombosco. Bater mais para dentro. Encarar mais a defesa. Arriscar mais. Se aventurar mais. De novo acharam o Rafael lá no fundo sozinho. Agora vem com o Rubem Neto. Dobrou a defesa nele. Inverteu agora para o Fabinho. Para o Escócio. Passa muito curto para o André. Foi que o Carlos olhou bem a chegada de André. Mas só que o Passa foi na Canela. Aí fica difícil. O Pivolo também deu. Pediu o Eric. O Dom Bosco não conseguiu mais encaixar os seus contra-ataques. O Rony agora teve que mudar. Enquadra agora o Escócio. O Quinteto agora bem equilibrado aqui para o Dom Bosco. Com o Escócio, o Kelsa, o Lourinho, o Andrezão e o Rubem Neto. Ficou aí de igual para igual. Agora ficou aí para... Ficou um para um. Rubem Neto para Castelo. Eu terei tratado o Jorginho junto com o... Esse time do Dom Bosco aí está com um elenco bem interessante. Um elenco forte. Precisa entrosar. Está faltando alguma coisinha, algum detalhe a mais. Não sei se eles treinaram, Rony. O suficiente para estar nessa competição. Mas tem um elenco bom. É o começo, né? Primeiro campeonato do primeiro jogo do ano na Bernal. Vamos lá. Olha só. Olha aqui o bolão de Rafael. Revolte de Rubem Neto. Protegeu. Sofreu a falta de Jason. Rubem Neto. Jogo parado para a cobrança lateral da equipe do Dom Bosco. E eu não sei. O Rubem Neto estudou no Dom Bosco. Não foi, Rony? Tu lembra bem de... Ou foi no Meng? O Rubem Neto foi de Antón. Rubem Neto, Jirassol. Ah, então ele está jogando contra a sua escola de origem, né? Eu acho que com Jirassol. Eu acho. Eu não estou certeza. Tem que apertar um pai dele para a filha de lá. Eu acho que ele jogou com o Velocco. Olha aqui. Filtração de Lourinho. Chorou, não caiu. Mas foi marcada. Lourinho chamou um jogo para ele de novo. Lourinho está sendo protagonista. Lourinho junto com o Paulo Escócio. Nesse quinteto aí de finalzinho. Restando aí um e cinquenta e nove. Para o fechamento desse terceiro quarto. Jirassol na frente. Jirassol, cinquenta e sete. Dom Bosco, trinta e três. E vai para o Ancelívio e Lourinho. Não deu aro normal. Galera está estranhando com certeza demais. É tão normal assim, não dá aro. É, não. Normal assim. Normal no sentido de que a tabela onde ficou... A gente que treinou aqui semana passada, viu que a tabela ficou um pouquinho mais alta realmente. Quem não jogou, não treinou aqui no Paulete, vai sentir realmente essa dificuldade. Inclusive teve um airball também de Paulo Escócio. Olha a Jason. Livre, livre, livre. Disse que o Torino Castelo. É, bote do Dom Bosco. Bola com o Ruben Neto. E agora o Ruben Neto assumiu a armação, né? Entregou para a Lorinha, encarou João Eric. Trabalhou com o Ruben Neto na lateral. Tentou o passe dentro. Levou a melhor o Jirassol. Restando aí um e vinte. Virar só o cinquenta e sete. Dom Bosco, trinta e três. Terceiro, quatro. Essa partida de abertura da terceira edição do Intercolegial. E agora vai voltar o Daniel. O Daniel vai segurar. O Daniel também tem um aproveitamento excelente. Também enquadra o Luiz Alberto. O Daniel tem um aproveitamento excelente nas bolas de fora. Nas bolas de três pontos. Bola com o Lourinho, foi fechou ali o Luiz. Sobrou para o nosso franco atirador André. Andrézão? Não caiu essa, mas a gente sabe muito bem da qualidade do André. Bola com o Daniel. O Daniel vai dar esse padrão. Serviu o Luiz, vincar o Luiz. Foi para o Step Back. Tocou no ar. Isolou ali o Ruben. O Ben Neto. Dom Bosco, se quiser ir para esse 4x4 com uma chance de buscar esse placar. Olha que bolão. Que assistência para o André. Vai ter que acelerar o jogo. Vai ter que colocar alguém para meter essas bolas de fora. Ali no banco tem Jorginho. Tem só Jorginho ali no banco que pode estar tentando tirar essa diferença desse placar. De 57 girassol, 35 Dom Bosco. Bola com o João Erick. Achou o Daniel para 3. Cortou, foi dentro. Serviu o João Erick. Que bolão. Sexta aí. Falta de João Erick. Falta de André. Chegou atrasado. Na verdade, André. A finta foi tão boa de Daniel que me enganou, enganou. André virou para esperar o rebote. E essa bola foi assistida para o João Erick soltar lá dentro. Converter dois pontos e cobrar mais um. A triangulação perfeita dos dois. Uma tabelinha. Os dois portaram para dentro servir. Estão nos sete segundos, é isso? Sete segundos. Sete segundos. Cai a bola de João Erick ampliou 60, 35. Gira só na frente. Bolão para André, André. Segurou, esperou rodar. Bola para o Ruben Neto. Não aproveitou o Ruben Neto. Final, final de terceiro, quarto, 60. Gira só o 35 do Mosco. E vamos para os nossos parceiros aí. A Capulha Pitagas, na segunda do Cairo. Que é o responsável aí por esse desconto. Consegui um descontão para a galera que está acompanhando a transmissão. É só chegar lá. Vamos passar daqui a pouco o contato dele. para você entrar em contato e falar que assistiu a transmissão e quer um descontão. É 8504-1758. Falar com o Cairo. Ele que vai dar esse descontão para você. Você fala para ele que é, olha, assisti aí a transmissão do esporte todo e quero meu descontão. Aí você negocia. Não sei se esse desconto também serve para a programação, mas ele já nos confirmou confirmou que a provocação está com esse descontão para quem está envolvido aí no basquetebol. Tanto com a federação, eles têm uma parceria também com a federação manuense e agora com o canal de pastura. Você que está acompanhando e quer fazer uma programação de qualidade, procure o Cairo no 8504-1758 e pede seu desconto. Vamos lá. Vamos para o último quarto dessa partida entre Girassol e Dom Bosco. dois equipes fortíssimos na época de Gêmes. Deitinho aí os melhores elencos, Girassol, muitos títulos do Dom Bosco também. Eu não vou nem arriscar aqui em dizer quantos títulos o Dom Bosco tinha na época de Gêmes. Inclusive, nós estamos aí agendando uma entrevista com um grande para estar com um homem que fez isso, que fez o Dom Bosco crescer nessa modalidade de basquetebol, que é o Carlão. Inclusive, o filho dele está ali, o Pedro Alexandre Melo 5, conhecido como Pipite, né? Não sei se ele gosta desse apelido, mas... Hipite IPA. Isso.